A crise no Iraque, o primeiro-ministro Nouri Al-Malik admitiu hoje que a Síria bombardeou alvos na fronteira entre os dois países. O premier disse que não houve pedido do Iraque para a vizinha realizar a ofensiva, mas acrescentou que toda investida contra o grupo extremista, Estado Islâmico no Iraque e no Levante, que ocupa regiões no Iraque e na Síria, é bem-vinda. Em Mossul, uma das cidades tomadas pelos insurgentes, milhares de famílias continuam deixando as casas em busca de abrigos nos campos de refugiados. Em Basra, no sul do país, centenas de pessoas se reuniram hoje num estádio de futebol. Eles são voluntários para lutar contra o grupo radical sunita, que age principalmente no norte do Iraque.